Aê, tá bom, tá bom demais! Vem pra cá, Show Black! Vem pra cá! É sucesso no Brasil! Brasil! Programa do Jacaré! O que é isso, rapaz? Eu vou trazer um lançamento exclusivo, né? Vem ele com os trambiques dele, rapaz. Deixa eu dar uma desfilada aqui primeiro. Celebridade é outra coisa, né? Eu conheço esse cara de algum lugar, rapaz. Eu conheço esse cidadão de algum lugar, rapaz. Mas eu vou trazer um grupo bom, você vê que a mala até aumentou de tamanho, né? É um cantor. Atenção, meninos! Podem entrar, meninos! Vamos lá, então. Vamos ver se você reconhece esse grupo aqui, ó. Miau! Miau, miau, 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 miau! Ô, 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 ô! Vem aqui, vem aqui. Miau, 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 miau! É, o que que tá acontecendo aí? É um grupo do passado que eu tô trazendo de volta aí com a nova roupagem. Grupo do passado? É, uma nova formação. Não reconheceu, não? Eu conheço. Mas você tá gravando o show deles? Eles tão fazendo... Esse gato é quem é esse? Esse gato eu não sei não, viu? Esse gato tá me parecendo mais uma gatinha, rapaz Não sei não, viu? Mas fala qual é o nome do grupo Qual é o nome do grupo? Atenção então, Brasil Atenção, vamos descobrir quem é esse grupo Com exclusividade para o programa do Jacaré A volta do grupo Logomia Vai, Carioca! Só no sol! É sucesso no Brasil! Brasil! Procura do chacaré! Opa! Bisco e pizza, logomia Moda e pizza, logomia Tem até coreografia, ó Trampada e pizza, logomia Sexy pizza, logomia insal O que é isso? 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 O que é isso?